Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quinta-feira, dia 3 de dezembro de 2015, o projeto de lei que garante a descompressão na carreira de magistério na rede estadual de ensino. Foi uma das maiores conquistas da categoria dos últimos anos, que contou com a luta incansável do sindicato Apeoc em todas as etapas de negociação com o governo. O sindicato Apeoc faz planejamento estratégico, modula suas ações, suas políticas, através de ciclos. E a descompressão era a última etapa desse ciclo. O primeiro ciclo começa em 2011, com a nossa grande greve, além da greve, um processo de mobilização e negociação importante, que resultou na lei 15064, que é a lei raiz que possibilitou a gente chegar até o momento de hoje. Então, a conquista da lei 15064, a lei que garantiu mais recursos do Fundeb para a valorização dos professores, saindo de 63% para 80% obrigação mínima do governo, proporcionou uma série de avanços duramente conquistados, desde a convocação de concursos públicos, garantindo a convocação dos professores classificados e dos classificáveis, o aumento da regência do doutor de 20 para 40, do mestre de 10 para 20, e esse processo teve prosseguimento. Hoje, nós estamos desaguando na última etapa do ciclo. Uma das grandes conquistas dessa luta foi a suspensão das barreiras que impediam os profissionais de educação de avançarem na tabela de remuneração. O projeto permite a chamada descompressão na carreira, com o fim da obrigatoriedade da titulação para mudança de nível. Um dos grupos mais beneficiados será o de professores com especialização. No sistema atual, cerca de 7 mil estão embarreirados no nível 12, sem condições de progredir por não terem o título de mestre. Com a revisão remuneratória, que já passa a valer em 2016, esse problema vai acabar. Aqueles que estão há cinco anos no nível 12, completados em setembro de 2015, esses terão direito a uma progressão diferenciada em 2016, a ser realizada em 31 de agosto de 2016, sem nenhum mecanismo de avaliação ou concorrência. Serão automaticamente progredidos, aproximadamente 5 mil. E os demais companheiros que estão no nível 12, terão também a possibilidade de progredir para o nível subsequente, a partir da progressão convencional com as regras atuais. Outra vantagem diz respeito à homologação da progressão por título. Na lei ainda vigente, ela tem que ser implantada no prazo de 90 dias. E nós conseguimos, através do projeto da descompressão, garantir que os efeitos da promoção por titulação, que é essa quando o professor adquiriu um título de mestre, doutor, ou se especializa, a retroatividade seja da data do requerimento. Ou seja, nós ganhamos três meses aí. Antes tinha um prazo de 90 dias para implantar. E o Estado, quando atrasa, e normalmente, infelizmente, atrasa a implantação, digamos, seis meses, ele só pagava o retroativo três meses. Agora não. Se ele demorar, primeiro que não pode demorar mais de três meses, porque a lei impõe o prazo de 90 dias. E está garantida a retroatividade, a data do requerimento. O intertício de 5% entre um nível e outro também foi mantido. E a regência dos especialistas passará de 10% para 15% sobre o vencimento básico. Esse reajuste também terá impacto sobre a remuneração dos profissionais que se aposentaram com título de especialização. O aposentado, ele não é contemplado pela descompressão de uma forma geral, porque depois da inatividade não há mais carreira. Mas, depois que passa pelo enquadramento, o aposentado especialista vai continuar com o aposentado especialista, o que foi aposentado por paridade, na tabela nova. Então, na tabela nova, o especialista tem regência de 15% e se o aposentado é especialista e aposentou-se por paridade, não há ressalva na lei de que ele também não tem essa regência. A descompressão na carreira é uma reivindicação antiga da categoria. A luta entrou na pauta de negociação da PEOC em 2015. Foram realizadas 16 assembleias no início do ano e 16 plenárias em outubro para discutir e aprovar os princípios da descompressão. O presidente da PEOC, Anísio Melo, destaca a participação da categoria nessa grande conquista. A categoria reivindicava isso há décadas. Que nós pudéssemos ter professores e professoras impedidos de evoluir na carreira há mais de oito anos. E esse impedimento, nós, era uma meta da categoria quebrá-lo. E só poderíamos quebrá-lo através da mobilização. Tivemos paralisações, bicicletada, ocupação de aeroporto, manifestações no palácio, plenárias regionais, assembleias regionais, o projeto Chão da Escola, que visitou mais de 370 escolas diretamente, mais de 130 municípios. Então, a categoria participou e nas suas assembleias gerais propôs a descompressão como item de pauta. E nas plenárias regionais, nós discutimos os princípios. Então, enquanto a equipe negociava, nós buscavamos dentro da categoria quais eram os pontos fundamentais. E os pontos fundamentais, nós conseguimos todos eles fossem incluídos nessa matéria que tornou-se lei. Portanto, a participação da categoria foi direta, foi essencial nesse processo para que a gente pudesse ter a força mobilizadora do processo de negociação que fez com que o governo recuasse nas suas proposições e a gente pudesse avançar em benefício da categoria e da escola pública. De acordo com a ANCUT, a conquista dos professores do Ceará através desse projeto de lei terá repercussão positiva em todo o movimento sindical brasileiro. A aprovação da lei estadual que garantiu avanços na carreira dos profissionais do magistério do Estado do Ceará é uma referência para o país e nós pretendemos aprofundar o debate a partir dessa conquista junto com a classe trabalhadora a partir da nossa central sindical da CUT para garantir que a nacionalização da carreira seja aprovada agora dentro da agenda do Plano Nacional de Educação. Sindicato somos nós Nossa força e nossa voz